Eu já amei o meu carro, o meu meu som Já tá tudo preparado, o equipe é bom Menina, fica a vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, quando a conversa Já tá bem lida, mais tarde, balada Que era tudo que você não adianta Vai dançar, tudo lá, até o sol Já tá bem lida, mais tarde, balada Que você não adianta, vai dançar, tudo lá Se eu te vai rolar Che, 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 che Che, 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 che Gustavo e Marcos Che, 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 che Gustavo e Marcos E você, eu já Que ele me pega Que ele me enamora Estou se você, eu já Gia, gia, man Gia, 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 gia E aí